Olá, boa noite. Eu sou Janete Bezerra. Estamos aqui aguardando Luiz França ingressar. Boa noite. Estou aguardando Luiz França ingressar para nosso bate-papo de hoje, aqui na live da BRH Brasil. Bem-vindos. Que bom ter vocês aqui, coisa boa. Acho que o Luiz já está aqui. Pronto. Luiz está entrando. Muito bem. Teremos uma live incrível, gente. Oi, Luiz, tudo bem? Oi. Olá, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo maravilhosamente bem. Como é que você está? Eu também estou maravilhosamente bem. Maravilha encontrar contigo. Nossa senhora. Saudade. Nós temos um bate-papo incrível hoje. Vamos, vai ser um bate-papo, mais um bate-papo incrível aqui nosso. Verdade. Está chegando, Luiz. Vamos aqui começar mais uma live da BRH Brasil. Incrível. Aqui a turma é sedenta por essas lives, pelos conteúdos das lives que são incríveis. E hoje nós teremos mesmo, gente, um bate-papo daqueles, muitos aprendizados. Um case realmente fabuloso para compartilhar com vocês. Muito bom. Legal. Já temos um público de 30 pessoas chegando, né? Acredito que vai lotar daqui a pouquinho. São 18 e 1. As pessoas estão chegando por aí, dando um oi. Estou vendo um monte de gente boa. Tem gente de João Pessoa, você viu aí? A Dan também está por aí. Olha, que legal. É sempre uma alegria encontrar a turma, mesmo que virtual, né, Luiz? A gente fica aqui nesse confinamento. É verdade. Essa história do virtual tomou conta dos nossos dias, mas a gente está aprendendo também que pelo virtual dá para mandar muito amor, não é verdade? Dá para mandar muito significado para as pessoas. Dá muito bacana. Muito, muito mesmo. Daqui a pouco enche de coração. Já começaram os coraçõezinhos ingressarem aí na nossa live. Maravilha. Não é verdade? Que legal. Bom, acho que já podemos começar, né, Luiz? A turma aqui está conectada já. E aí... Eu vou abrir aqui também a BRH Brasil, no computador, para acompanhar também junto. Muito bem. Você está aí na Terra Maravilhosa em Salvador, né, Luiz? É, do ladinho, vamos dizer assim, porque eu estou, de fato, em Lauro de Freitas, né? Eu já estou morando na região da... A grande Salvador, vamos dizer assim, né? Mas eu estou em Lauro de Freitas, uma cidade pequenininha, logo do lado norte, assim, de Salvador, antes de chegar em Camaçari. E trabalho em Camaçari. Meu local de trabalho é lá em Camaçari, onde fica a Córdiça. Empresa incrível. Vamos conhecer a Córdiça mais um pouco hoje, né? Bom, vamos dar início, então, gente, agora oficialmente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Janete Vizerra. Estou na presidência da BRH Ceará. Estou aqui nessa terra maravilhosa também. Estamos no Nordeste, né? Hoje é a live do Nordeste, Ceará e Bahia. Teremos aqui mais uma live da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH Brasil, que está protagonizando demais nessa pandemia, trazendo muitos conteúdos, né? E várias ações de apoio ao nosso Brasilzão. Já são mais de 40 lives realizadas, Luiz, é muita coisa. Desde o início da pandemia, cedo, já começamos. E uma novidade breve, nós vamos ter uma edição digital, do CONAR, certo? Não tem data marcada a vida, mas em breve nós vamos ter novidades aqui. Estamos hoje aqui com Luiz França, que é Red de RH ITN, na Córdiça, para a América do Sul, que foi a empresa anunciada como a melhor empresa para se trabalhar no ano de 2019. Luiz está há 10 anos protagonizando aí na Córdiça, né, Luiz? Empresário, empreendedor, mentor e professor. Sócio fundador nas empresas Essence Bis e dona Mimos para o cabelo. Adorei, Luiz, eu quero umas coisas aí das empresas. São maravilhosos, né? Essa história dá uma outra live, viu? É uma história maravilhosa dessa empresa. Quero conhecer, já quero. Propaga o conhecimento como professor de pós-graduação, psicólogo, com MBA em administração, com ênfase em gestão de pessoas. Luiz se define como um humanizador de organizações, inspirador de pessoas. Eu amei isso, Luiz, amei. Quando ele me falou isso, também, né, e é verdade, ele vai comprovar aqui agora, com todos nós juntos, que isso é verdadeiro. Então, Luiz, eu vou pedir para que você se apresente um pouco mais. Eu dei aqui uma introdução rápida sobre você, em seguida a gente introduz o tema, né? Fala um pouquinho de você e um pouquinho da Córdiça antes de entrarmos com o tema propriamente dito. Bem-vindo e muito obrigada. Tá bom. Só para a gente fazer um combinado, se der algum problema na internet e eu precisar trocar a rede, você só faz um sinalzinho de negativo, eu já entendo o que é e a gente já corrige isso rapidamente, tá bom? Bom, eu sou Luiz França. Luiz França, quem é Luiz França? Luiz França, porque se eu já sinto e Dona Tereza, resolveram que seria Luiz França, senão poderia ser qualquer outro nome. Porque se encontra com os seres humanos, eles vão mudando a gente. No meu encontro com os meus pais, eles já foram uma referência para mim, com esse nome tão cheio de significado, nascido na magnífica, estupenda e maravilhosa cidade de Utinga, na Bahia, uma cidade pequenininha que acabei indo para o mundo para cuidar da saúde. Meus pais migraram lá para o sudeste e aí fui fazendo a minha vida, até que um dia eu resolvi voltar para a Bahia, também já morei em Minas Gerais. Então, essa história de viver um pouco em diferentes lugares foi me tornando mais brasileiro do que qualquer outra coisa, entendendo bastante de cultura. E por ser um cara que entende de cultura, tendo passado em alguns ambientes fantásticos na minha vida, fui aprender de dinheiro no Bradesco, fui aprender que amigos são para a vida toda na Ford, aí depois fui para a Delphi, saber que a vida pode ser intensa em uma jornada profissional, depois fui para uma empresa chamada Bahia Pup, no setor de papel e celulose, foi quando fui entender que o mundo inteiro tem culturas muito diferentes e foi magnífica a informação. depois fui parte de uma sociedade... Oh, peraí, deixa eu dar um jeito aqui. Se eu cair... Pelo menos para mim, gente, se tiver ok a conexão do Luiz, ajuda a gente a dar um okzinho aí na live. Só dando uma virada na conexão do Luiz... E aí? Estou de volta? Está de volta. Está um pouco turva a tua imagem, mas acho que vamos continuando, que acho que melhora daqui a pouco. Está boa, gente? Tudo bem para vocês? Está travando, estão falando aqui. Está travando? Espera aí. Só um instantinho. Já daqui a pouco já... Como dizemos aqui no Ceará, vai dar certo. Legal. Está joia. Voltou. Pronto. Obrigada, pessoal. Voltou mais ou menos. Luiz vai... Está falando sobre a taxa. Está tudo bem aí? Quem chegou agora, estamos aqui com o Luiz, da Cordsa, Red de RH e TI. Opa, Luiz. Voltei de novo aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, né? Então, aí o que você estava falando, aí eu me encontrei com a Cordsa. A Cordsa é uma empresa do setor têxtil, capital turco, uma empresa que responde para uma holding lá da Turquia, que é um grande conglomerado empresarial. E o desafio era fazer uma transformação na empresa junto com alguns outros colegas. Nenhuma mudança você faz sozinho. E aí me encontrei com algumas pessoas também incríveis lá dentro da Cordsa e nós fizemos um grande plano de transformação. É uma empresa que vinha perdendo muito dinheiro, faturando mal, todos os anos fechando no negativo e a discussão era se para ou continua, com 16% de engajamento medido em 2011. E nós fizemos uma grande revolução, porque na hora que nós fizemos as nossas análises, só uma coisa apontava para o que importa para a gente. O ser humano tinha que estar no centro. E aí nós remodelamos o conceito de negócios, colocamos o ser humano no centro e aí tudo começou a dar certo, porque as pessoas são incríveis. Um monte de gente maravilhosa trabalhando junto. A gente começou a olhar para os pontos fortes deles, aí não teve jeito. Fizeram o resultado dar uma virada. e no ano passado nós fomos apontados como a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Esse é o resumo dessa história toda. Vamos vibrar aqui nessa live. Palmas! Acabou de entrar aí o presidente do Conselho Deliberativo da BRH-Seara. Obrigada, atendor, querido. Parabéns. Muito bom. Vocês ouviram aí, né? 16% de engajamento em 2011. E aí em 2019, recorde. Chegou aí a ser campeão, né? Então, muito legal, Luiz. O tema que a gente vai trabalhar, né, Luiz? Você vai trazer o quê, então? Esta empresa, que é a melhor empresa para se trabalhar no ano de 2019, está preparando para o futuro na gestão de pessoas. Eu conheci o Luiz bem recente, né? E aí a gente conversou, estávamos alinhando aí esse nosso bate-papo. E muito interessante. Eu fiquei encantada. Vocês vão ficar também. E uma coisa que o Luiz, conversamos, o Luiz falou é o seguinte. Nesse momento, e que nós já estamos falando no pós, né? Já estamos voltando aí. Vai, não vai e volta, mas já estamos. Na verdade, a gente não parou de trabalhar, né? Mas, enfim. Retornando aos locais. A questão é, para onde vamos, né? Qual é o futuro que a gente está enxergando, que a gente está trilhando? E aí o Luiz disse para mim o seguinte, Janete. O para onde vamos passa por estar no centro das necessidades humanas. Lembra que você falou isso? Adorei essa frase, né? Verdade. Humanas. Então, entendendo os limites, né, Luiz? Entendendo, revendo os antigos modelos de RH, de gestão e de negócios. E como engajar as pessoas no negócio? Considerando todo esse cenário, né? Colocando a pessoa no centro. De que forma fazer isso? Como adequar as organizações para a diversidade? Ele vai trazer muitos exemplos sobre isso. A gente precisa compreender que os negócios devem servir à sociedade. E que a sociedade deve ser inclusiva, né? Que é isso que a gente conversou. Luiz, então, trazendo esse contexto, né? Do que você vai trazer. Então, estejam conosco aí. E mandem suas perguntas, que nós vamos ter espaço para responder perguntas. Luiz, fica à vontade, então, para apresentar a tua experiência. A gente vai no bate-bola aqui. Fala tudo o que você me falou naquele dia, que a turma vai ficar encantada aqui. É verdade. A nossa conversa foi muito boa, porque nós passamos por pontos que são fundamentais. O primeiro deles, na nossa conversa, foi aquela coisa de entender essas mudanças todas, né? Porque tem muita gente querendo responsabilizar o momento das organizações por uma pandemia chamada COVID. E, de fato, a pandemia chamada COVID, sim, está trazendo várias nuances para todos nós. Estabeleceu uma crise nas organizações diferente de qualquer outra que a gente já pôde viver no passado. Porque não é o caso de ter uma enchente, de incendiar uma fábrica, de explodir uma caldeira, que você vai lá, aí você para tudo e tem que trabalhar aquele fato gerador em si. Esse momento nosso é um vírus de mutação que vai fazendo uma mutação na sociedade também. Você vai aprendendo a cada dia. Tem gente falando assim, não, agora nós estamos falando do retorno. Eu falo, mas tem gente que ainda nem fez ainda o seu planejamento de crise ainda, né? Porque todos os dias eu aprendo com essa história. E a gente tem que tomar cuidado porque o meu plano de retorno, de repente, não é nem plano de retorno. Ainda é uma resposta à crise. Porque quando eu começo a fazer o distanciamento, distanciamento no refeitório, distanciamento no ônibus, monitoramento na entrada da fábrica, pessoas trabalhando em home office, num conceito diferente de home office, porque, de fato, as pessoas não estão ali com seus modelos tradicionais de home office, sim, estão lá impulsionados com toda a família. Eu digo que, hoje em dia, os meus colegas de trabalho são a minha família, né? Então, você tem gente estudando do lado e tal. A gente monta uma mesa ali e cada um numa atividade diferente e a gente vai conduzindo. De um dia para o outro, eu comecei a ter com meus colegas de trabalho e minha família. E a hora que a gente começa a refletir, que organização é essa que nós vamos construir para o mundo? Tem gente falando para mim, mas tem organizações que estão desaparecendo. Eu falo, mas isso já estava acontecendo antes. As empresas já estavam mudando o seu conceito. Da mesma maneira que os programas de qualidade chegaram lá na década de 80 e 90, e as empresas que não se adaptaram a isso desapareceram, nós estamos hoje numa reformulação também do contexto empresarial. De 2000 para cá, as empresas precisam fazer uma transformação da sua razão de existir. É aquilo que a gente estava conversando, que eu discuti muito o conceito da razão social com o Vietor Iguidal. E a razão social da empresa, a gente acha que é o nome, né? Alguns aí já me ouviram falando sobre isso. A gente acha que é o nome da empresa, mas não. É para que a empresa serve? Para que ela existe? E quando ela foi concebida, foi determinada uma reflexão a respeito da razão social da empresa. Hoje, a empresa precisa fazer uma reformulação da sua razão de existir para a sociedade para continuar valendo. Então, a gente acabou se distanciando muito em termos de negócios, porque estava tudo muito tranquilo, tudo em abundância. Aí você começa a trazer o supérfluo para dentro do processo. Mas tudo aquilo que estiver conectado com a essência da necessidade humana, está aí, está faturando, está trabalhando, está existindo. E o que está sendo repensado por todos nós é se as organizações estão aqui, nesse mundo, existindo para poder atender uma necessidade social clara, uma razão social clara. E a grande reformulação não é essa história de como a gente vai ter os modelos de trabalho a partir de agora. Tem gente ainda falando se é home office ou não é home office. Sim, gente, home office é home office, sim, mas não é só ser home office. É você também dar condições dentro desse processo de home office para ter uma melhor comunicação, entender como é que você vai cuidar do desenvolvimento das pessoas. Não é largar as pessoas dentro de uma trincheira para lá e falar agora eu vou fazer uma demanda à distância. Não é isso, né? A gente precisa realmente estar conectado com todas essas pessoas todos os dias. Ajudar os líderes nas mensagens que a gente leva para todos eles todos os dias para que as pessoas sintam o valor que eles têm e continuem o processo de evolução. Porque como eu sempre digo para as pessoas, como o seu Jacinto e Dona Tereza no primeiro encontro já me definiu o nome, a gente precisa de outros seres humanos para a gente ir se autodefinindo. E se a gente não tem encontros com outros seres humanos, como é que vai ser? Então, o líder precisa pensar nessa perspectiva da troca, do encontro, da perspectiva do desenvolvimento mútuo dos seres humanos. Então, as novas organizações vão passar por isso. Então, já tinham muitas organizações, estou falando de organizações grandes, organizações gigantescas com mais de 100 mil empregados, que foram desaparecendo e continuam desaparecendo hoje. Porque se a sua razão de existir não está conectada com uma necessidade da sociedade, isso vai virar um grande problema. Não quero aqui citar nomes de empresas, mas nós tivemos, em meio a essa pandemia, empresas que demitiram os empregados e falaram, vai cobrar o fundo de garantia do governo. Uma cadeia de restaurantes muito importante no Brasil fazendo um negócio desses. Ou seja, quando tudo está bem, financeiramente, vocês são meus amiguinhos. No dia que a coisa fica ruim, não, não, se vira agora, coloca os filhos para a rua. Não, não funciona desse jeito. Então, outras empresas questionando o modelo de negócio, se isso vai ser sustentável ou não. Cara, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, as pessoas que estão com a gente, eles já me ajudaram a pagar muitas dívidas, ajudaram a fazer muitas coisas e agora é o seguinte, se a gente voltar a ficar ruim como era antes, eles já sabem como fazer, como me ajudar. Esse é o ponto, de repensar, porque as empresas já há muito tempo já não estão mais sendo avaliadas pelo balanço financeiro, e sim pelo balanço social. Aí a gente olha para o Google, fica admirando o valor do Google no mercado, o valor da Apple no mercado, o valor do Facebook no mercado. Mas essas empresas, desculpa, elas são valiosas desse jeito, porque elas servem a sociedade de alguma maneira. Tanto que hoje em dia, todo mundo parou de ir nos restaurantes, coisa nesse sentido, mas está todo mundo no Facebook, no Instagram, essas coisas todas, está lá. Ou seja, se conectou com a essência da sociedade, que essência é essa, as organizações precisam fazer uma reflexão a respeito disso. Estou indo longe demais nisso, mas a gente tem muito mais coisa para poder falar. Até para dar uns detalhes do que espera dos profissionais. Beleza. Luiz, você fala, traz para a gente, como que você está trabalhando hoje? A empresa tem 420 colaboradores, não é isso que você falou? Isso, isso mesmo. Isso, e você hoje está operando, você hoje está, contextualiza um pouco a situação da empresa, uma parte do home office, como é que está a produção, você tinha me falado que voltou e saiu de novo, conta um pouco esse momento. Verdade, verdade. Logo quando a crise começou, nos diálogos internos, nos diálogos com os nossos parceiros, outras pessoas, inclusive clientes, a grande leitura que a gente fazia naquele momento, e aí eu levo crédito também para o Jábio, o Jábio atua num cliente nosso, e o João que é o nosso presidente. Mentes brilhantes dessas pessoas, porque aí eu estava tentando entender nada melhor do que conversar, né? Abra o seu ouvido e sai conversando com todo mundo para saber o que está acontecendo. No início da crise, o diálogo foi fundamental, aí fui aprender com um monte de gente, fui aprender com a Ana, fui aprender com o Jábio, com o João, várias pessoas do meu lado, no meu ecossistema, não estou falando só dentro da empresa. E a conclusão foi o seguinte, cara, vai parar. Ou você para porque os seus clientes pararam, ou você vai parar porque uma hora vai chegar a ficar tão forte a doença que vai tomar o seu pessoal e aí você vai parar envergonhado ainda, porque você não conseguiu se proteger. Eu me lembro que João ainda falou assim, nós vamos parar primeiro, vamos dar férias coletivas para o pessoal, e a gente precisa organizar a vida, a gente precisa entender, se é para deixar todo mundo em casa, vamos dar um jeito aqui. Então a gente começou com a primeira parada dessa forma. Depois a gente voltou e ficou fazendo, trazer a metade, outra metade ficava em casa, depois trazer outra metade para poder fazer um rodízio nesse processo, porque os meus volumes ainda estão baixos. Ainda é o setor de agrobusiness que está puxando mais produtos da gente, mas estão ainda requerendo alguns pneus, coisa e tal. Mas eu não tenho a minha carga total. Olha só que interessante. Nós começamos a fazer essa variação. Aí chegou um ponto que não dá mais para dar férias. E aí o que a gente pode fazer agora? Sempre dialogando muito com todo mundo, ouvindo as próprias pessoas falarem para a gente, chega uma hora, vocês vão precisar dessa suspensão para a gente. Mas a gente não queria dar uma suspensão, simplesmente dar uma suspensão. E aí nós fizemos um desenho diferente. Aí sentamos, eu, o João, o Marcelo, o Mônica, uma galera lá na empresa para fazer as análises, nós falamos, nós vamos fazer diferente. A gente vai fazer a suspensão, mas a gente vai fazer a complementação do líquido das pessoas para eles não perderem o poder aquisitivo. E é claro, o volume que eu tenho hoje é certo que eu estou indo para os bancos, como eu já fui antes. Então eu estou indo para os bancos para poder dar o equilíbrio. Mas ainda o dinheiro que nós estamos pegando dos bancos é muito baixo comparado com as dívidas que eu tive há 10 anos atrás. Então essas pessoas já me ajudaram a zerar o meu endividamento. Essas pessoas que trabalham lá. Então se eu ficar devendo tudo aquilo de novo, os caras vão ajudar de novo. Então o João falou o seguinte, olha, nós vamos para a suspensão, mas nós vamos manter o poder aquisitivo das pessoas, porque eles não podem passar por dificuldade. Não pode deixar de pagar suas contas. Porque é com essa galera que a gente conta que daqui a pouco quando tudo estiver voltando ao normal, a gente vai estar acelerando. E a gente já fez análise de em que ponto nós estamos comparado com aquilo que é crucial para o mundo hoje. Então nós vamos demorar um pouquinho mais. Não tudo lá no final, mas vamos demorar um pouquinho mais para poder estar 100%. Hoje, e olha que notícia boa, essa semana nós já levamos 30% do pessoal para a fábrica. Porque já está tendo demanda. O planejado era voltar só dia 20. Tem uma galera que voltou dia 6. Porque quando você tem a coisa bem feita, dá certo, sabe? Funciona direito. Sabe, Luiz, eu acho que um dos pontos protagonistas dessa pandemia é a comunicação. então você vê que todas as pessoas, empresários, toda hora fazendo lives, né? E é isso, é conversar. Leila Nascimento, que é a nossa diretora de relações institucionais, presidente da Federação Mundial de RH, ela fala, não fique só, conversem, coletivize para poder o resultado realmente ser assertivo e é global, né? Não é mais individual que vai funcionar. então você trouxe um ponto importante. Vamos sair conversando e sem ter... O certo e o errado não existe nesse momento, não é verdade, Luiz? É verdade, é verdade. E fazer uma relação de certo e erro e se errar, corrigir rápido para não perder o bonde, continuar. Muito bom. É, e as nossas reflexões hoje passam em como atender melhor essa sociedade, esse ser humano que está na sociedade, porque inclusive os modelos de contrato hoje não servem para todo mundo, não são inclusivos. Os modelos de contrato, as empresas foram concebidas dentro de um modelo de muito tempo atrás. Então, hoje, a gente precisa fazer uma reflexão, como é que eu levo o trabalho para casa e a casa para o trabalho, porque não é só levar o trabalho para casa. A outra pergunta que eu faço é, tem como redesenhar o meu modelo de negócio para essa família e para dentro da empresa? Porque a minha empresa tem que ser saudável para receber a família toda, de repente. Como é que a gente reformula esses novos conceitos porque a sociedade vai precisar? Inclusive, os parâmetros de contrato que a gente tem hoje, eu penso demais a respeito de tudo isso, porque nós temos uma série de regras protetivas, mas não protege todo mundo. Protege, por exemplo, só quem tem seus documentos. Se eu quiser hoje estabelecer um conceito para tirar todas as pessoas da rua de Salvador ou de Fortaleza ou de Brasília ou de São Paulo gerando emprego para eles, eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque eles não têm documento para fazer a ficha cadastral. Aí o modelo que está desenhado não vai permitir que ele entre, porque não é um modelo inclusivo. Não é um modelo que fala para a mulher, traga o seu filho para dentro da nossa empresa, vem para cá, ele trabalha aqui com você, coisa e tal. A gente fala, não, não pode, é perigoso, vai te atrapalhar. Atrapalhar? Mas eu posso levar o trabalho para dentro da casa dela e atrapalhar a vida do filho dela lá na casa dela? Que história é essa? Então, quando é que a gente vai começar a harmonizar tudo isso? Então, esse é o grande desafio. Grande desafio. Luiz, tem um ponto aqui, os comentários da live para a gente interagir um pouco. Tiago falou aqui, acima de tudo, a ação foi o mais importante nesse processo. A Códice agiu, ele é da Códice? Tiago? É, o Tiago é, o Tiago é. O Tiago é sim. Exatamente como falamos, o tempo todo, cuidamos das pessoas, o sentimento de orgulho é imenso, gratidão que transborda. Que lindo, né? Como você falou no começo, inspirador e harmonizador. Muito legal, Luiz. Luiz, e assim, como é que você está preparando, então? Conta um pouco, antes de ir para essa segunda pergunta que eu ia te fazer, como foi sair de 16% em 2011 e chegar a melhor empresa para se trabalhar? Como foi? O que aconteceu? A sacada toda é, passa pela liderança, né? Aprendemos que a liderança é responsável por 70% do seu índice de engajamento. Então, se você tem uma liderança tóxica, uma liderança que é coercitiva, impositiva, as pessoas vão produzir menos. Você acha que o cara está fazendo o resultado para você? Está nada. Os caras estão te dando sabão, os caras estão te enganando, porque os caras não vão entregar para um chefe como esse. As pessoas fazem de tudo para não entregar quando o chefe os maltrata. É assim, é porque está na natureza, você quer ser valorizado como ser humano, você não quer ser uma pessoa simplesmente para poder dar lucro para alguém. Então, já que a história, se a senhora conversa com as pessoas é econômica, eles também vão te dar uma resposta econômica, só que a econômica é negativa. Então, a nossa reflexão foi o que a gente pode fazer pelos nossos líderes? e olhamos para tudo aquilo que tinha no mercado, em termos de ferramentas de liderança. Falamos, ferramentas são boas, mas antes das ferramentas tem uma coisa que não dá para abrir mão, é inspirar esses líderes a darem valor para o ser humano, porque liderança porque liderança é um estado de espírito primeiro, porque não adianta eu te ensinar uma técnica maravilhosa se você não tem interesse genuíno pelo outro. Então, nós queremos líderes que sejam aí incansáveis, questionadores dos sistemas que tem hoje para que as pessoas possam ser pessoas melhores. Esse é o ponto para todos nós. Então, nós começamos a trabalhar essa liderança e aí levar a reflexão do quanto eles têm de impacto no ser humano. Que energia é essa que eu causo nas pessoas? Porque, para você atrair talentos, você tem que ser um propagador de emoções. Entendeu? A atração de talentos passa pela sua capacidade de propagar emoções positivas para o outro. Todo mundo quer estar com você porque o ambiente é bom e ele pode se desenvolver. Então, nós fizemos um excelente trabalho com a liderança, entendemos tudo que as pessoas precisavam, começamos a ouvir eles, eles falavam para a gente sobre os recursos que eles precisavam, recursos mesmo, ninguém me pedia mais dinheiro, mais salário. As pessoas falavam melhor a minha ferramenta, as pessoas querem entregar mais, só que a gente dá as ferramentas mais ou menos para as pessoas, a gente dá o mínimo e quer o máximo, né? Eu costumo falar pessoal que a gente quer o compromisso das pessoas, mas a gente não faz o vendomisso, não faz a nossa parte, só quer que o outro compre aquilo que a gente está querendo fazer, mas vender a gente não vende nada, né? É isso aí. Então, esse processo de transformação e ouvir as pessoas para saber o que eles queriam, fez com que a gente fizesse uma reflexão sobre quais eram as ferramentas que a gente entregava para eles. Esse é um ponto importante. A outra é, quais eram as necessidades, ou seja, as pessoas falavam, eu preciso de mais treinamento para isso, eu não sei fazer e não tem problema não saber fazer, mas quando você deixa as pessoas bem habilitadas para fazerem as coisas capazes de fazer as coisas de maneira extraordinária, é brilhante. Todo ser humano acorda todos os dias de manhã sonhando fazer um trabalho extraordinário. Ele não faz porque o sistema que a gente entrega para ele impede. O chefe não dá motivos para ele fazer isso, não dá recursos para fazer isso, a organização sempre trata as pessoas com aquele olhar de desconfiança e tem uma coisa que é importante, se você desconfia de alguém, não queira que ele confie em você, porque a confiança é algo mútuo, né? Tem que estar junto, é confiar, não dá para ser sem o com, né? Senão é só fiar, estamos ali. E principalmente ao que está no setor têxtil, a fiação é um negócio muito importante para todos nós, a gente aprende sobre esse negócio das linhas, sabe? Fizemos uma música lá na Costa, o pessoal fez uma música para a gente em uma das nossas atividades e eles falam que quando embaraçar é para fortalecer, não é para atrapalhar, não. É muito legal. Bom, é todo mundo junto. Falando de liderança, me remeteu a um livro que eu gosto muito de Dave Eurich que chama A Marca da Liderança. É fantástico, ele fala que o líder individual, ele dá resultados individuais e ele defende que a liderança, líder é diferente de liderança, liderança é coletivo, liderança é todo mundo junto, a liderança precisa promover a confiança dos stakeholders, que é o que você falou, dos clientes internos, dos clientes externos, dos gestores, dos fornecedores, dos reguladores, quem for, para que isso se traduz em melhor confiança no mercado. Então, é muito interessante o que você fez, trazer a liderança enquanto uma marca, enquanto todos juntos no mesmo propósito, todos inspirando as pessoas, aprendendo uns com os outros, então, esse coletivo é importante, trazer a confiança. Então, com certeza, o índice de confiança elevou e aí foi para 2019, show, abraço, palmas, essa é a Códice, não é? Você está feliz, a gente percebe muito aí a sua vibração, não é, Luiz? E é uma vibração de todos, não é? Esse é um ponto muito interessante, porque você falando sobre o conceito do líder, o que a gente pensa mais hoje, o meu diálogo com a equipe para construir essa nova organização, que não é uma nova organização com protocolos de distanciamento, porque isso vai passar, daqui a pouco vai chegar uma vacina, isso vai resolver para a gente, a gente vai ficar melhor nesse negócio. A reflexão que a gente tem que fazer é uma outra, a gente está aqui olhando para tudo isso para duas coisas, um aprimoramento intelectual, a gente precisa cuidar disso, porque a gente estava negligenciando, sendo muito automático, e o outro é um aprimoramento moral, como ser que serve à sociedade, que organização é essa que serve a essa sociedade, porque não basta só fazer aquelas histórias dos stakeholders, coisas nesse sentido, as pessoas precisam viver os valores na intenção, precisam viver de verdade, não precisa olhar para uma parede, a gente precisa de menos quadros na parede e mais vida dentro das organizações, esse é o grande problema, a gente fica querendo dizer para as pessoas, aprendam o que está nos quadros na parede, não, cara, vamos pelo exemplo mostrar para as pessoas como é que eles fazem essa transformação na vida deles, então menos quadros e mais pessoas, mais contato, vai passar, e se vai passar, como é que eu vou fazer para colocar todas as pessoas, todas as pessoas, servindo no papel de líder, servindo um ao outro, porque o líder, ele é isso, ele serve com a sua energia a outra pessoa para ele se tornar alguém melhor, esse é o papel, sim, tem alguns que vão ocupar cargos, porque o cargo exige porque a gente precisa organizar as coisas, dentro de uma organização a gente precisa reconhecer os nossos papéis para saber como é que eu posso contribuir mais e melhor, e tem as coisas que eu tenho mais afinidade, tem as coisas que você tem mais afinidade, agora liderar, todos nós podemos liderar, todos nós podemos fazer parte desse conceito de elevar o outro, e para mim liderança é isso, é a capacidade de transformar um ser humano em alguém melhor no contato com você, isso é liderar, é um estado de espírito, isso, para quem está chegando agora na live, nós estamos conversando aqui com Luiz França, Red de RH e TI na Córdiça, que é a melhor empresa para se trabalhar no ano de 2019, então estamos batendo um papo bem legal, como que o Luiz está preparando o futuro na gestão de pessoas na Córdiça, então aproveitem aqui, chega aí, que tem muito papo rolando aqui ainda, agradecer a BRH Brasil por estarmos aqui nesse incrível bate-papo, oportunidade de estarmos conversando aqui com vocês, Luiz, e aí, você falou bastante em liderança, confiança e tal, então, fala um pouco agora olhando já para esse cenário futuro, se a gente pode falar alguma coisa sobre isso, então, que líder é esse que você vê apontando aí, que onda é essa que está chegando, como você me falou, que onda é essa, que líder é esse, que cenário é esse, fala um pouco para a gente aí, que a gente está ansioso para ouvir isso de você. Primeiro que as organizações, elas devem servir uma causa, uma causa de transformação da sociedade, então, o diálogo interno hoje passa por aí, sim, a gente precisa ser próspero, ter bons produtos e serviços para poder trazer os recursos que a gente precisa para poder fazer mais pela vida dessas pessoas que estão com a gente, inclusive para crescer e trazer mais pessoas para estarem com a gente, mas, como é que a gente faz isso? A gente começa por uma grande causa, compartilhada por todas as pessoas, então, os nossos projetos agora, dentro da organização, eles seguem num olhar diferente, ou seja, onde nós estamos seguindo processos que foram criados há 40, 50 anos atrás, que se eu jogar fora, eu posso corrigir um problema da sociedade, por exemplo, essa história da contratação das pessoas, porque, como é que eu vou trazer a diversidade para dentro da minha organização? nós temos um grupo muito forte, eu estou falando de grupo muito forte porque a gente tem os nossos pilares de diversidade, as pessoas encampam essas batalhas sociais que a gente precisa fazer para poder fazer a transformação e está sendo digno, a gente está realmente construindo uma organização muito boa, mas ainda não está bom, eu preciso atrair mais, eu preciso criar mais postos de trabalho, eu preciso garantir, sim, que as mulheres se estejam lá dentro, mas dentro de um outro conceito de trabalho, porque já entendemos que esse modelo que a gente tem de escritórios e de fábrica não é o melhor, como é que a gente remodela o nosso processo de negócios para que todas elas se sintam bem-vindas, porque não adianta se sentir bem-vinda e porque tem alguns fatores, por exemplo, depois da maternidade, ela quer ficar com o filho, mais próxima do filho, como é que eu organizo esse negócio, então a gente vai ter que redesenhar tudo isso, como é que a gente estabelece critérios para que as pessoas que estão, porque a gente, eu me lembro no passado, quando eu estava no início da minha carreira, tinha aqueles negócios das top universidades, coisas nesse sentido, essa inteligência intelectual não é mais o que a gente está procurando dentro da Cótica, a gente está querendo pessoas que vivam os nossos valores com intensidade e com uma boa intenção, porque esse vai ser o fator transformador e como é que a gente vai trazer pessoas do grupo LGBT+, como é que a gente vai trazer os negros para essa liderança da nossa organização, como é que a gente faz isso acontecer, como é que a gente dá oportunidade, não, como é que é? Temos que lembrar dos refugiados também que estão aqui. Lembrar dos refugiados, não só dos refugiados, mas eu falei agora há pouco, os moradores sem pé, os moradores de rua, se essas pessoas não têm documento, eu assumo o risco de trazê-lo para dentro e depois resolver esse negócio, mesmo que o Ministério Público, o Ministério do Trabalho digam, você não pode fazer desse jeito, porque a gente tem um social, tem outros parâmetros, a gente precisa redesenhar esse negócio, e eu acredito que se a gente mudar, as leis mudam depois, porque as leis servem a uma sociedade anterior, as leis não, você não vê ninguém fazendo lei para o futuro, porque as pessoas rejeitam elas, porque tem até medo delas, porque, não, isso não vai funcionar, porque ainda não faz parte da nossa realidade. Se as organizações pararem para entender que a gente precisa gerar melhores condições para as vidas das pessoas, isso vai ser muito melhor. As pessoas não têm que ir lá na empresa para poder fazer um trabalho para depois viver fora da empresa. Isso tem que ser integrado com a vida das pessoas, com o dia a dia, com o cotidiano de uma sociedade. A gente precisa reformular tudo isso. Há muitos viés que a gente precisa resolver. Que legal, gente. Luiz, você falando isso tudo, nos inspira, né? E nos motiva. Eu acho que a turma da live, quem está de acordo aí, bate palminha, né? Diz que é isso mesmo. Nos inspira a realmente protagonizar, né? A fazer a mudança, nos coletivizar juntos, enquanto associação, né? Você tem a associação, a BRH Bahia, super atuante, todos os estados, né? Nossa BRH Brasil, que é incrível, para trabalharmos isso, né? Uma sociedade mais inclusiva, gerando empregos, porque as pessoas precisam sair felizes para trabalhar, como você disse, muito bem. Ninguém sai de casa querendo sabotar o trabalho, né? Ou fazer coisa do tipo. Ele faz isso porque está infeliz, né? Quem faz. Então, como trabalhar a felicidade no trabalho? E você traz um outro ponto relevante, eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais, nós estamos falando muito hoje, né, Luiz, no cenário de cuidar. O soft care, que não é uma competência nova, mas é uma competência que está em evidência para os RHs. De que forma cuidar com ferramentas, entregando resultados, não ficar no... Aquele que a gente conversou um pouquinho antes, né? Na nossa conversa prévia, semanas atrás. De que forma não cair na armadilha do cuidar pelo cuidar, né? Do cuidar fazendo ações, né? Cuidando do ambiente nesse sentido e não considerar aí a necessidade do resultado, a estratégia do negócio, né? A conexão com os stakeholders internos e todos, né? Externos também. Como equilibrar isso, Luiz? Não cair na armadilha de ficar aí nesse cuidar. Então, algumas pessoas às vezes falam para mim assim, mas é aí você... E o resultado? O resultado é importante. Eu digo sim. O resultado é importante, sim. Mas eu aprendi que os negócios dos negócios são as pessoas. E você tem pessoas no papel de cliente, pessoas no papel de fornecedor, pessoas no papel de empregado, no papel do governo. Sempre você vai se encontrar com pessoas. Então, para que que sua empresa serve? Ela serve às pessoas. Um produto ou um serviço que você vai entregar para as pessoas. Então, se você entender como é que você vai fazer essa equação de uma maneira extremamente positiva para a necessidade do outro, isso vai ser transformador. No passado, a gente teve lá os desafios da qualidade, depois teve aqueles desafios, várias estratégias de como chegar no cliente. Eu vejo muitas coisas aí, não estou querendo fazer crítica nenhuma, mas não é sobre como eu vou dominar o meu cliente. O olhar é um outro. Como eu vou entender o meu cliente para que eu possa entregar o melhor de mim para ele. Porque na hora que eu passo a resolver uma necessidade real dele, aí ele começa a me reconhecer como parte do ecossistema. O nosso cuidar é entender, inclusive, que tudo isso nutre todas as pessoas. Então, como é que eu vou tornar esse sistema nutritivo que o meu concorrente também, que até trata o conceito de concorrente, ele está preso comigo dentro de um mesmo sistema que nutre nós dois. Essa é a corrente que nos prende. Então, ele está comigo. Eu não posso querer brigar com ele, porque ele está dentro do mesmo ecossistema que o meu e nós somos nutridos pelos mesmos pontos de alimentação. Então, o cuidar é você entender que todas as pessoas estão aqui para serem servidos e nutridos, inclusive as nossas pessoas dentro da organização. E o que eu posso fazer por eles todos os dias, considerando que eles vão chegar de manhã uma pessoa e vão ser um ser humano melhor, ou eu posso destruir ele naquele dia que ele está ali. E o entusiasmo é isso, é você manter as pessoas no melhor da sua energia. O cuidar é você garantir e reconhecer, cada líder garantir e reconhecer cada ser humano que está à sua frente para reconhecer as necessidades que ele tem. Eu não estou falando de necessidades financeiras, estou falando de necessidades emocionais, de novos modelos para você construir o formato de trabalho, uma série de pontos que podem estar ajudando essa sociedade a melhorar. E quando eu falo isso, algumas pessoas estranham, porque eu digo, há organizações que as pessoas sequer cumprimentam direito. Eu digo, porque lá na Corte está com 16%, uma das coisas que falaram para a gente logo no começo e quem me acompanha sabe que eu sempre repito isso e eu não tenho vergonha de dizer, diziam para mim assim, os líderes aqui não dão bom dia. Aí você vai nos líderes e aí os líderes falam, sim, eu dou bom dia para todo mundo. Claro que eu dou bom dia todos os dias. Eles são malucos, eles não entendem o que é um bom dia, tá malucos. E aí, quando você começa a entender aquele bom dia assim, você entra, bom dia, bom dia, bom dia, que é isso. Ou então só dia. Ou seja, é por obrigação, por educação. Não, bom dia para você desejar o melhor dia da vida daquelas pessoas e se eles estão na sua responsabilidade é porque a organização reconhece que você pode transformá-los, lapidá-los para que eles se tornem seres humanos melhores. Seres humanos que evoluem intelectualmente, evoluem moralmente e são mais prósperos. Porque quando você tem pessoas prósperas dentro da sua estrutura, a sua estrutura toda se fortalece. Se você tem um ponto na sua corrente que ele está enferrujado, mal nutrido, ele vai romper. e o seu ecossistema vai embora. As organizações que estão desaparecendo no mundo estão desaparecendo não porque os clientes deixaram de comprar, porque os clientes continuam aí, ok? O mercado de papel continua aí, o mercado de máquinas copiadoras continua aí, está tudo por aí. A questão é a seguinte, internamente as pessoas que são a energia daquela empresa não quiseram contribuir mais, porque foi tão, mas tão, mas tão nocivo que aí se perde no tempo e de repente não tem mais como inovar, não se conectar mais com os clientes, porque quem conecta? uma pessoa com um cliente. A própria pessoa de dentro. Os clientes não se conectam com seus robôs, os clientes não se conectam com outras coisas, se conectam com seres humanos. Lindo o que você está falando, Luiz. Perfeito. Outro tema protagonista dessa pandemia é a marca empregadora, employer brand. É o que você está falando aí, trabalhar realmente a reputação da empresa no mercado. Luiz, Luiz está cheio de parabéns para você aqui, as pessoas super cumprimentando, Luiz incrível, inspirador, uma live excelente, sou sua fã, nossa gente, muita gente boa, toda a BRH do Brasil inteiro participando aqui também. Pegando um pouco o ponto do cuidar, Luiz, nós tivemos um evento da BRH Brasil, um fórum, onde nós tivemos aqui o Mário Sérgio Cortella, tivemos a Luiz Helena Trajano e o Mário Sérgio Cortella, não sei se você assistiu esse encontro, foi no dia 22 de junho. E o Mário Sérgio Cortella perguntaram para ele o seguinte, o César perguntou, quem cuida do RH? RH cuida de todo mundo e quem cuida do RH? E a resposta que o Mário Sérgio Cortella trouxe foi incrível, simples, mas eu fiquei com isso, eu estou repetindo aonde eu vou. A gente já falou o seguinte, quem cuida do RH é o conjunto da organização. Olha que coisa linda! É o conjunto da organização. O que quer dizer isso? O RH são as pessoas, se a gente entender o RH, as pessoas, a gente da organização cuidando da própria gente. Tem esse aspecto. E o outro aspecto é o RH enquanto uma área. Se o RH é tão inspirador, tão querido, ele realmente aconcilia os resultados com as tarefas, com as ferramentas e com o cuidar. Então, as pessoas defendem, as pessoas se inspiram, as pessoas viram fãs, viram seguidoras. Eu achei isso incrível. É o conjunto como um todo. E passa por uma transição importante. Eu sou fã do Cortella, porque ele sempre faz a gente refletir muito. O RH saiu daquele ponto de cumprir a legislação e protocolos de documentos, coisas nesse sentido, e um dia nos deram uma cadeira falando que nós éramos estratégicos. Eu não gosto de que me chamem de estratégico, porque eu não sou estratégico. Porque não todos, mas algumas pessoas nessa história do papel do estratégico sentiam que tinha poder. Porque sentou na mesa junto com o presidente e sentiu que tinha poder. Aí começou a querer exercer poder em cima das pessoas. E o papel do RH, o RH não é poderoso. O RH é aquele que vai construir a consciência do papel do ser humano dentro da organização. O processo para ele não é fazer coisas para que todo mundo te respeite. Eu não quero que as pessoas na minha organização me respeitem pelo meu status, pelo meu poder como RH estratégico. Dentro da nossa organização, eu quero expandir a essência humana. Eu quero que o líder entenda que ele tem uma conexão energética com o seu liderado. E que o seu liderado, quando ele se torna melhor, esse é o meu papel como ser humano. O que resta dessa vida que a gente leva é a capacidade de entregar para o outro o melhor da versão dele. dele próprio todos os dias. E o que começou a acontecer? Os RHs começaram a fazer uma história tudo bem, vão me criticar demais agora, mas começaram a trabalhar com ferramentas, um monte de ferramentas, mas as ferramentas, as pessoas não suportam as ferramentas, porque eu não quero ferramentas, eu quero um RH que me ajude a tornar o ser humano melhor dentro da minha organização. E aí eu comecei a impor modelos de avaliação de desempenho, modelos disso, modelos daquilo e tal, e as pessoas fazem não porque eles querem fazer, as pessoas fazem porque estão pressionados. E a pergunta é, se eu tirasse os RHs e todas essas ferramentas hoje da organização, as pessoas iriam falar, pô, dá para você me entregar uma ferramenta dessas? Porque as pessoas que pedem as ferramentas é porque eles entendem que a ferramenta vai ajudar o cara a fazer alguma coisa, a avaliação de desempenho é para alguém fazer alguma coisa para entregar no final do ano. Cara, eu quero que a pessoa entregue todos os dias, em todos os momentos, então vou ajudá-lo o tempo inteiro no processo de formação. Então, se a sua ferramenta só serve para isso, para empurrar as pessoas para fazerem as coisas, eles não vão fazer, vão tratar mal aquilo, o feedback não vai acontecer e a ferramenta vai ser muito mal utilizada. Eu não estou dizendo que a ferramenta é ruim, eu estou dizendo que a alma por trás da ferramenta, a essência por trás da ferramenta, porque eu me senti apoderoso, eu obrigo as pessoas a fazerem, porque eu digo que tem que ser do meu jeito, aí não dá certo, não pode ser do meu jeito, eu preciso levar a consciência das pessoas de como aquela ferramenta vai potencializar o resultado da equipe dele. Se ele não comprar isso, sabe a história do compromisso? Se ele não comprar isso, a minha venda não foi boa, e aí não adianta, eu posso querer fazer o que eu quiser, os caras vão fazer mal feito, vão me dar nó, entrega só porque foi o prazo, mas não conversaram com ninguém, não deram feedback e no final o resultado vai caindo. Então, eu quero um RH num olhar diferente, um RH que trabalha a essência da organização, eu não quero ser estratégico não, eu quero ser muito mais do que isso, eu quero mostrar para a organização que o ser humano pode entregar o melhor de si todos os dias. E acaba sendo estratégico, porque atende a estratégia da organização, cumpre o caminho, vem em portabela. Como diz o Vicente Falcone, eu sou muito fã dele, é um dos meus metores aí no meu DNA, ele fala, vá onde o problema está, ele diz, vá para o campo, tira o bumbum da cadeira e vá lá, sinta na pele, acompanhe. Quando a gente faz isso, Luiz, a gente acaba que descontinua alguns projetos que não faziam o menor sentido, como você falou, de alguns tipos, já não vamos condenar todas as ferramentas, mas a forma que se aplica, o sentido que se dá aqui, em algumas avaliações de desempenho era para cumprir tabela, era porque tinha que ter aquela nota para premiar, vai para o campo e você vê que aquilo não tem, não é aquilo que os stakeholders, que a liderança precisa, que as pessoas precisam. Então, vamos. Eu gosto do benchmarking, gosto sim, mas eu preciso cuidar do meu passo na minha cultura. Então, é mais ou menos o seguinte, se você for só fã do benchmarking, você vai ver que 100 empresas fizeram ações diferentes, você não vai fazer a 100, você não consegue, você não tem energia, você não tem dinheiro, você não tem... A pergunta é a seguinte, como eu, a partir de quem eu sou, aprendendo com todo esse universo, com boas ideias que tem no mundo, posso dar o meu próximo passo e o próximo passo e o próximo passo. Um passo de cada vez, 1% a cada dia e a gente vai crescendo a nossa confiança com as pessoas, as pessoas vão acreditando, porque você não faz a transformação chamando todo mundo no auditório e falando, a partir de hoje é todo mundo feliz aqui na empresa, tá certo? Isso não dá certo. Como é que você faz isso? Você faz isso todos os dias um pouquinho mais. Como é que você conquista a sua namorada? Todos os dias você vai lá, um presentinho, um negócio aqui, um negócio ali, coisa e tal. Como é que você conquista a sua esposa? Como é que você conquista as pessoas que trabalham com você? Se dedicando um dia, cada dia, um pouquinho mais para fazer um negócio bem consistente no longo do tempo, né? Legal. Alguém falou aqui, Val, Gemba. Isso é o conceito... É. É isso mesmo. Muito legal. É isso aí. Vínculo, né? E uma coisa, eu estava lendo outro dia, uma coisa que eu tenho feito muito nesse momento aqui é muita leitura, muito estudo. E aí, uma coisa que eu estudei bastante foi relacionamento é diferente de vínculo. Não é porque você se relaciona que você cria vínculos. Você pode se relacionar com um montão de gente super sociável, comunicativo, faz um montão de amigos, mas você não leva ninguém para casa. Não é zoom da ordem. perda. Você não vincula, você não cultiva, você pode ter um amigo e ser vinculado a ele. Então, esse é o conceito da liderança, esse é o conceito da organização, é um interesse genuíno pelas pessoas, né, Luiz? Como você está trazendo, isso é que faz a diferença. Luiz, nós estamos chegando aqui aos minutos finais da nossa live. Gente, carinha de choro aí. Está tão boa, né, Luiz? Está maravilhoso aqui. Quem está chegando ainda, turma, só chegando, Luiz, nós estamos agora com 163 pessoas na live. Essa live vai ficar gravada. Bastante gente, hein? Bastante gente, viu? Vai ficar gravada aqui no IGTV da BRH Brasil. Então, vocês vão assistir novamente, caminha para os amigos, né, que tem muito conteúdo bacana aqui. Então, assim, partindo para os momentos finais, eu gostaria de pedir para você, Luiz, trazer agora falar um pouco como é a tua estrutura de gente, tá? Tua estrutura de RH, rapidamente, e aí em seguida eu queria que você trouxesse essas lições aprendidas, né? O que que você, como você sai dessa pandemia, né? Que a gente ainda está aí navegando nessa onda, mas quais são as principais lições aprendidas que você traz? E o que é que você traz? Terceira pergunta, dicas para essa turma que está aí nos acompanhando, ouvindo você, parabenizando, super encantada aqui. Turma, só mandando o coraçãozinho, parabéns, tal. Então, fala um pouco. Então, a minha estrutura é muito tradicional. É uma estrutura onde tem pessoas responsáveis por desenvolvimento, pessoas responsáveis por remuneração, folha, pessoas responsáveis pelas áreas de serviços, pessoas responsáveis por área de tecnologia, que eu também tenho a TI comigo, né? Então, as estruturas são tradicionais. O que tem de diferente na forma de conduzir é combinar tudo isso, ou seja, não tem ninguém num papel só. É como todo mundo faz parte do todo, né? O grande desafio para mim todos os dias é fazer com que todas as pessoas da equipe, inclusive da organização, entendam como é que são as construções. A gente já vinha trabalhando em processos que constrói com os líderes. RH não leva a ferramenta para líder. Os líderes apresentam os pontos para a gente, a gente mantém a escuta ativa, e aí nós construímos junto com os líderes. Ou seja, se a gente vai fazer um processo de treinamento, a gente constrói junto com as pessoas. Então, a gente tem um programa que a gente chama Team Building lá. Todos os anos a gente solta a unha e a gente faz assim com a fábrica toda, quatro turmas, um negócio incrível, né? Esse evento. E aí, como é que a gente constrói ele? A gente chama as pessoas que vão participar para construir para os colegas. Porque nada melhor do que as pessoas para entender o que eles necessitam para melhorar no relacionamento, para melhorar na comunicação, para melhorar em todos os fatores. Então, eles participam com a gente da construção. Essa é uma dica que eu dou para todas as pessoas. Ou seja, você quer fazer algo impressionante? Vá lá e diga para todo mundo, né? O que você pretende, como é que eles querem que você desenhe e desenhe de acordo com essa necessidade. É o foco do cliente, não o foco no cliente, né? Então, tem que fazer essa mudança. Então, essa equipe trabalha muito coesa nesses aspectos. O que nós estamos pensando hoje, que tem gerado muito desconforto, é se a nossa empresa está cumprindo com a sua razão social, com o seu papel social. Como é que eu vou trabalhar melhor essa economia circular para trazer a comunidade e as famílias para dentro da organização? Esse é o nosso grande desafio hoje, desenhar uma organização nos modelos que o futuro exige de todos nós. Então, a gente precisa fazer uma transição desse papel do hoje, dessas organizações tradicionais. Sim, o home office vai ser massa, eu já assumo que eu não vou mais voltar para o modelo anterior, mas não é só isso. Como é que eu integro tudo isso e como que a minha empresa vai servir esse ecossistema com esse novo modelo que a gente vai desenhar, junto com as pessoas que estão lá dentro, entendeu? Inclusive, trazendo as pessoas de atividades da operação. Como é que a gente vai mudar tudo isso, levar tecnologia, entre outras coisas, com o papel de contribuição das pessoas? Onde eles vão ser, sei lá, um sócio dessa organização para sempre? Sei lá, a gente vai ter que desenhar esses novos modelos de contrato, inclusive, para que as pessoas se sintam mais donos ainda da organização. Luiz, show de bola. Antes de você ir para as lições finais, tinha três perguntas aqui, as pessoas mandaram três perguntas nesse espaço das perguntas, mas, gente, a letra fica minúscula para ler, mas vamos lá. nesse novo cenário que o RH irá passar depois da pandemia, fala um pouco sobre isso, é uma, vou juntar as três, tá, Luiz? A segunda, essa primeira pergunta é da Diana Santos, a segunda pergunta vem aqui do do Abraão, desculpa, onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam? Vou falar um pouco sobre isso. E a terceira, muito tem se falado dos aprendizados dessa experiência, na sua realidade, quais são os aprendizados? Gente, desculpa, foi que eu consegui ler, é muito pequenininho essa letrinha. Tá bom. Então, o ponto principal nessa história dos aprendizados é que ainda tem muita gente falando das histórias da economia e a grande lição ainda não é essa, tá certo? O que a gente vai aprender com essa história toda não é sobre o Covid, não é sobre os distanciamentos entre outras coisas mais, e sim como é que a gente valoriza o humano, como é que a gente vai desenhar organizações para que possam servir os humanos. E quando a gente fala de organizações para servir os humanos, é olhar para todo mundo com outro olhar também, porque dentro do nosso processo, da nossa história como empregadores, a gente sempre foi procurando aquilo, pontos fortes, pontos fracos, e a gente se perdia nisso. A gente precisa olhar para todas as pessoas com seus talentos, com seus pontos fortes, com aquilo que eles têm de melhor para entregar e trazer isso para dentro das organizações. E a gente também precisa fazer melhores alinhamentos. Se a gente está contratando pessoas que a intenção, eu não contrato mais pessoas pela sua experiência técnica, eu contrato pessoas pelo aprimoramento moral. Que ser humano é esse que eu vou trazer para dentro da minha empresa que vai dar um show com outras pessoas lá dentro. E que, inclusive, se eu prepará-lo intelectualmente e também desenvolvê-lo na habilidade que ele tem, ele vai fazer coisas incríveis. Então, nós precisamos de organizações que sirvam os humanos, que integrem os humanos. Então, não dá para ter mais profissionais. São raros hoje, mas ainda existem. Ou seja, profissionais de RH que não gostam de gente. Líder que não gosta de gente. Essas coisas não combinam. Então, a gente precisa fazer contratos muito claros com as pessoas. Falar, olha, ou você para para poder repensar esse seu olhar sobre o ser humano e passa a confiar no ser humano, senão não vai dar. Porque os novos talentos que estão vindo aí são talentos onde a colaboração é o ponto. Não dá mais. Por isso que o feminino está tão em alta. Mas eu estou falando feminino em essência. Não estou só falando da mulher em si. Estou falando... Gente, nós fizemos muitas atrocidades com a competitividade dentro da humanidade. As organizações que vão funcionar de agora em diante são aquelas que colaboram. E quem sabe fazer isso melhor é o DNA feminino dentro desse contexto. porque coloca todo mundo dentro do processo de colaboração. Desculpa, eu te interrompei assim, te interrompendo, senão nós somos derrubados pelo Instagram, tá? Verdade, verdade. Maravilhoso, Luiz. Sacanagem. Para as considerações finais, na verdade, a gente vai agradecer, né? Eu quero agradecer a você, Luiz. Olha, foi um bate-papo incrível, né, pessoal? Manda palminha aí porque eu aprendi mais uma vez aqui com o Luiz. Sou pessoa inspiradora, agora sou sua seguidora. Luiz, sua despedida, certo? Que a gente tem que encerrar. Pessoal, vai ficar gravada a live em nome da BRH Brasil. Antes de mais nada, agradeço a todos vocês. Obrigada pela oportunidade da BRH Brasil. Luiz, com você. 30 segundos. Agradeço a cada ser humano que dedicou um pouquinho da sua vida para estar aqui com a gente. É um presente enorme ter vocês vivendo com a gente. Maravilhoso. Espero que tenham gostado. Muito bom, Luiz. Obrigada, parceiro. Vamos juntos. Vamos em frente. Gente, muito obrigada. Quem não assistiu completo a live do Luiz França, Rede de RH e TI da Códisa, vá no IGTV do Instagram. Obrigada. E até a próxima live. Teremos live na próxima semana. Tchauzinho, hein, Janete? Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Abraço.